E aí Ok, agora sim estamos de volta aqui no programa para levar as informações para vocês. Nós estávamos falando aqui agora há pouco da situação do sacolão ali no mercado público, entre o mercado público e a Câmara de Vereadores nós temos ali o sacolão de frutas e verduras e o trânsito ali está insustentável, né? Para que você tenha uma noção, são carros estacionados na contramão, você já viu as fotos aí. E dias atrás o Alex Branco esteve na Secretaria do Trânsito, na Diretoria de Trânsito, na Diretran, e conversou com o Diego Oliveira. Nós tentamos o contato com ele para ver se falávamos com ele ao vivo aqui e não conseguimos, mas conversou com o Diego Oliveira e o Diego falou desta forma aí como é que está a situação, né? Como é que, enfim, o que está acontecendo, para ele está tudo certo. Vamos ouvir aí a matéria atentamente com o nosso Cabo Branco, o Alex Branco. Por favor, Alex. Bom dia, Jonas Paulo, bom dia para você que nos acompanha na Imagem TV, programa Na Boca do Povo. Estamos hoje aqui na Diretran, estamos aqui no gabinete do diretor de trânsito, Diego Oliveira. Vamos falar um pouquinho aqui com o Diego, pedir para ele destacar algum trabalho da Diretoria de Trânsito e também já algumas reivindicações da nossa comunidade. Então, bom dia ao Diego Oliveira. Diego, dá um alô para o Jonas Paulo aí e a gente vai destacar aí alguns trabalhos da Diretran. Bom dia, pessoal da Imagem TV, um abraço para o grande amigo Jonas Paulo. Vamos falar do nosso serviço também com relação a algumas mudanças que nós temos feito aí, algumas coisas de fiscalização, vamos conversar. Diego, um ponto que o pessoal tem reclamado muito ali, onde acontece o sacolão, ali por perto do mercado público. Toda semana, toda quarta e quinta-feira, acontece ali o feirão, o sacolão, e já aconteceu até de algumas pessoas entrarem em vias de fato, porque brigam pelas vagas ali. Então, a gente queria ver contigo, já existe alguma ação de vocês, já é do seu conhecimento a situação daquele local? Com certeza. Já no ano passado a gente já fez algumas alterações ali de estacionamento, da forma de estacionar, em quarenta e cinco graus, também alguma coisa de sentido da via, né? Porque ainda, em pese, o pessoal ainda está estacionando na contramão, não ter se adaptado muito. A gente tem conhecimento, sim, daquela região. O que a gente destaca muito é que o local, ele é pequeno, não tem como ter vaga para todo mundo. O que o pessoal tem que compreender é que, hoje em dia, não tem mais essa situação de você, ou o estabelecimento dá a condição de você ter um estacionamento, ou você tem que estacionar o carro na proximidade e ir a pé. Não tem mais a situação de você querer deixar sempre o seu veículo na frente do estabelecimento comercial que você está indo, porque fatalmente você não vai ter vagas, são poucas vagas. Então, tem que se conscientizar disso, que você tem que caminhar um pouco mais. E, claro, a gente monitora ali com os agentes de trânsito sempre que nos é solicitado, até não só nas quartas e quinta-feiras. Então, a gente tem conhecimento daquela região, sim, e estamos sempre monitorando. Diego, saber também um pouquinho a respeito de as lombadas eletrônicas. Que situação que está em termos de funcionamento, de licitação, já passou a licitação, a empresa já está trabalhando, mas a maioria das lombadas não está funcionando, e está gerando muita dúvida aos condutores, porque nunca sabem quando ela está funcionando ou quando não está. Queria que você destacasse para a gente, Diego. Em que pese a gente ter passado por uma tempestade de raio, que foi o que prejudicou o funcionamento de algumas lombadas, todas elas estão devidamente sinalizadas, independente de estar notificando ou não, é primordial que se respeite a velocidade no local. Então, a gente, é claro, a gente quer sempre deixar funcionando o equipamento, para que as pessoas tenham a certeza de que está funcionando. Mas, se não estiver funcionando, de qualquer forma, a velocidade tem que ser respeitada, porque está sinalizado, tem a velocidade ali indicando que você tem que diminuir a velocidade naquele ponto. Então, a gente não tem muita preocupação quanto a isso, porque a gente sabe que está devidamente sinalizado, e o povo já tem o conhecimento que ali naquele local, é um local, nos locais que a gente tem a lombada, é um local que sim, tem que diminuir a velocidade. Então, a gente está trabalhando incansavelmente para que volte a funcionar as que não estão funcionando, que são, hoje, apenas dois pontos que não estão funcionando, que é na Belisario Ramos, em frente à Sil e na 7 de Setembro, porque os displays não estão nem marcando, por causa do raio que houve ali naquela região. Mas, já contactamos a empresa, a empresa já contactou o Inmetro, porque o Inmetro tem que fazer uma nova aferição para que volte a funcionar. Mas, de qualquer forma, continua sinalizado e tem que ser respeitado. E os furões? Os furões, hoje nós temos quantos furões e qual é a previsão, quantos mais serão instalados e se também já estão em funcionamento? Furões, a licitação prevê 11 cruzamentos que serão monitorados com os furões. Hoje, nós temos quatro cruzamentos sendo monitorados. Está funcionando perfeitamente os furões, é o avanço do sinal vermelho. E até um número alto de infrações acontecem na nossa cidade, nos locais onde foi instalado primeiro, que é na Belisario Ramos com a Presidente Vargas, já diminuiu o número de avanços de sinais, porque o pessoal já entendeu que se avançar o sinal ali, realmente vai ser notificado. Ainda acontece algum acidente ou outro, mas, claro, de menor monta, porque o pessoal passa mais devagar, os condutores passam mais devagar e acabam acontecendo acidentes de menor monta do que dava anteriormente. A gente fez até uma estatística esse ano agora, com relação ao número de acidentes, o número de atropelamentos, e a gente conseguiu, acreditamos muito nisso às bombadas eletrônicas, desculpação eletrônica, diminuímos o número de acidentes em Lages, em que pese ter aumentado 5 a 6 mil veículos na nossa frota, diminuiu muito o número de atropelamento, o acidente com motos a gente conseguiu diminuir em 40% o acidente com motos, então está sendo satisfatório e estamos alcançando nossos objetivos. Então está aí, portanto, a participação do Diego Oliveira, diretor de trânsito do município de Lages, e logo, logo também a gente está agendando com ele para que ele vá ao vivo ao nosso programa, para estar passando mais informações aí. Vou ficando por aqui, Joros Paulo, um abraço a todos aí que nos acompanham. Programa Na Boca do Povo, Imagem TV. Beleza, o Diego Oliveira falou, 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 mas está lá, Diego. Você viu as fotos aí agora há pouco, na situação principalmente ali do mercado, do sacolão de frutas e verduras, não adianta. É toda quarta-feira aquela zona ali, aquela situação complicadíssima. E tem que se tomar uma providência, resolver esse problema, porque senão a coisa fica difícil ali, e é claro que pode pintar alguma situação. Há informação que o pessoal lá, os agentes de trânsito, começam a trabalhar só às nove da manhã? Será que é verdade isso? Aí eu não acredito, né? Daí não dá, daí não vai mesmo, né? Se começam só às nove da manhã, aí a coisa é complicada mesmo. Daí não tem como andar, daí não vai. Aí não tem jeito, né? Bom, nós estamos já produzindo a situação da matéria ali do mato que está na escola São Judas Tadeu, em torno, toda a escola, as crianças, como o Alex falou agora há pouco aqui, que estão chegando na escola, elas acabam que se molhando toda, né? Chegando ali com aquele ovale da manhã complicado, mas o Alex esteve lá, vamos tentar, na verdade, trazer esta matéria daqui a pouquinho. E cobrar do professor Humberto, que é o gerente regional de educação, a solução deste problema ali na escola São Judas Tadeu. Nós estamos apresentando o programa para você, nós temos o patrocínio aqui da padaria Hiperpão, onde você compra o seu pãozinho, de toda aquela forma, com todas as imagens, você já acostumou aí, você é internauta, acompanhar aqui conosco, né? E, é claro que nós estamos sempre em nome da nossa padaria Hiperpão, aqui levando as informações para vocês, né? O pessoal, também, só para que a gente reafirme a situação, às dez e meia hoje, na sala do prefeito municipal, do prefeito Tony Duarte, nós teremos a posse dos dois novos secretários que chegam para somar na prefeitura municipal. O Juliano Chioderi, Juliano Batalha Chioderi, vai assumir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, é um empresário, né? Da CIO, é empresário da CEPAR, e também o nosso capela, né? Vai assumir a Fundação Municipal de Esportes, a FME, no lugar do secretário, do superintendente Armando, professor Armando, né? Então, duas situações que a gente vai trazer para você amanhã aqui também, no programa, para a gente comentar e falar aí destas duas situações. Os dois novos secretários, qual será o rumo do trabalho deles, enfim, e tudo mais. O capela quer, na verdade, dar uma cara nova para a Fundação Municipal de Esportes com o resgate de muitos projetos que estão adormecidos, que ficaram o ano passado sem ser realizados, enfim, além de outras situações que podem ser bem encaminhadas. E nós estamos torcendo para que o capela faça um bom trabalho na FME, na Fundação Municipal de Esportes, né? Capacidade e conhecimento o capela tem. Agora vamos esperar que ele desenvolva este trabalho, né? Eu quero chamar mais um intervalo comercial, hein, produção? Pode ser para que a gente retorne aqui já com a situação da escola São Judas Tadeu, as outras situações aí, enfim, para a gente trazer aqui tudo o que vai acontecer, né? Só quero trazer mais uma informação. Deputado Coruja já está despachando na Assembleia no Estado de Santa Catarina e o chefe de gabinete, para a surpresa de muitos, né? é, na verdade, o Juarez Matos, já é, já está despachando o Juarez Matos, ex-diretor da Secretaria Regional como chefe de gabinete do gabinete do deputado estadual Fernando Coruja e que bom, né? Juarez Matos é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem bom relacionamento com a imprensa lagiana, bom, entra bem neste caminho. Então, parabéns aí pela escolha do Juarez Matos como chefe de gabinete do deputado federal, do deputado estadual Fernando Coruja é quem nos representa aqui. Um intervalo bem rapidinho, né? Você pode ir mandando as suas opiniões aí no 9902-6061, fotos, enfim, tudo mais no WhatsApp que nós vamos largando no ar aqui para você. E é já que a gente volta. Fique ligado aí, né? Aqui no programa Na Boca do Povo na nossa Imagem TV já já nós retornaremos aqui com mais matérias para você. Fique ligado aí! Panificadora e Confeitaria Hiperpão Temos deliciosos pães, doces, tortas, salgados e conveniências. A Hiperpão também tem churrasco e frango assado aos domingos. A Panificadora e Confeitaria Hiperpão fica na rua Porto Seguro próximo ao Mercado Brovine no bairro Guarujá em Lages com o telefone 3225-2967. Panificadora e Confeitaria Hiperpão Saboreia Esta Delícia Música Legenda Adriana Zanotto 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 É bem isso que está acontecendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto